Passo agora a palavra, Sua Excelência, ao senador Álvaro Dias, líder do PSDB no Senado Federal. Senhor Presidente, Fernando Collor, senhor ministro, Antônio Patriota, senhores senadores, eu creio que trata-se de discutir conceito e competência. Qual o nosso conceito de democracia? Um governo que aplaude e apoia a democracia venezuelana, de um presidente boquirroto que, além de outras arbitrariedades, invade veículos de comunicação, censura a imprensa e que, por exemplo, desapropria um hotel simplesmente porque não gostou do tratamento oferecido a ele num final de semana. Ou um governo que aceita como amigo e recebe com todas as honras um ditador como o do Irã, que aceita o assassinato de mulheres apedradas. ou um governo que visita Cuba com os olhos complacentes de quem assiste o sofrimento de um preso político que chega à morte. Este mesmo país que afaga ditadores apedreja uma nação amiga como o Paraguai. Lembrando Augusto dos Anjos, a mão que afaga é a mão que apedreja. Pode este país alvorar-se em defensor da democracia no Paraguai? Questão de conceito. Questão de competência. A quem compete decidir se ocorreu no Paraguai o rompimento da ordem democrática? Ao ministro Patriota, ao ministro Marco Aurélio Garcia, a OEA, por exemplo, afirma taxativamente, que depois de visitar o Paraguai, uma comissão de representantes da OEA foi ao Paraguai e apresenta um relatório onde afirma o julgamento político foi feito estritamente conforme o procedimento constitucional. Eu fui ao Paraguai. Não falei apenas com o presidente Federico Franco. Eu fui à Suprema Corte de Justiça do Paraguai. E conversei com o seu presidente, que me enviou, que me presenteou com todo o processo da ação de inconstitucionalidade. Onde se estabelece o rito? O rito foi estabelecido pelas lideranças de todos os partidos políticos do Congresso paraguaio, no cumprimento do artigo 225 da sua Constituição. O rito estabelecido foi celere, mas ofereceu ao acusado a oportunidade de comparecer pessoalmente, está aqui escrito no artigo 3º do rito, comparecer pessoalmente, exercer a sua própria defesa com assistência profissional dos seus advogados ou somente através dos seus advogados. No artigo 5º, se estabelecem as regras para a defesa. O acusado terá o tempo necessário para a sua defesa, entregará documentos, etc. O rito estabelecido. E depois, o processo de votação. Estive no Congresso paraguaio, me informaram que colocaram à disposição do presidente Ilugo 18 horas. Ele não compareceu pessoalmente e enviou seus advogados. Eles não usaram o tempo disponível, mas fizeram a defesa do presidente Ilugo. A justificativa para o procedimento celere foi de que haveria insubordinação. Jovens paraguaios e estrangeiros se movimentavam em quartéis. O embaixador da Venezuela convocava ministros militares, chefes militares, para uma reunião no Palácio. E o vídeo foi mostrado a todo o país do Paraguai através da TV. Havia movimentação que colocava em risco a população do Paraguai. Mortes ocorreram precedentemente, em duas ocasiões. Mas armava-se um cenário que fazia supor a possibilidade de novas vítimas, de atos de violência, especialmente no campo. Inclusive com esta tentativa de golpear um processo em curso, com origem na Venezuela de Hugo Chávez, através do embaixador Maduro. A Suprema Corte de Justiça considerou os procedimentos legais e transparentes. A Suprema Corte de Justiça do Paraguai decidiu por validar o processo de impeachment exatamente porque respeitou os preceitos constitucionais. Me parece que é importante, mas mais relevante para nós é respeitar a nossa própria Constituição, que estabelece, num dos seus dispositivos essenciais, o respeito à autodeterminação dos povos, à soberania das nações. Eu aproveito para justificar uma representação assinada pelo senador Aluísio Nunes e por mim, em nome do PSDB, com base na Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que define crimes de responsabilidade. No artigo 5º, são crimes de responsabilidade contra a existência política da União violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras. E houve uma violação de tratados internacionais, especialmente o Tratado de Assunção, no artigo 20. Também o Protocolo de Ouro Preto, artigo 32 e a própria Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, a Convenção de 69. Daí, protocolarmos esta representação junto à Procuradoria-Geral da República. Mais célere do que o processo de impeachment no Paraguai foi o processo para a adesão da Venezuela ao Mercosul. em desrespeito a todos estes prefeitos, a legislação que dá suporte à existência do Bloco Econômico, referência já feita pelos senadores que me antecederam. Eu trago ao final, senhor ministro, um apelo dos brasileiros que vivem no Paraguai. Eu sou portador deste apelo e, modestamente, o faço. Já o fiz da tribuna do Senado e faço diretamente a vossa excelência. Os brasileiros que vivem no Paraguai pedem ao governo do Brasil que repense a decisão adotada de promover represálias ao Paraguai, especialmente no Mercosul. Os brasileiros apoiam integralmente, são mais de 500 mil, apoiam integralmente o processo de impeachment adotado naquele país. Estão aliviados. O presidente Lugo já está em campanha para o Senado. O que colhi de impressão no Paraguai é que lá os militares estão nos quartéis, os trabalhadores no trabalho, os estudantes nas escolas, o povo nas ruas em ordem e tranquilidade, as instituições funcionando e o presidente Lugo em campanha para o Senado, já que lá não decorre do processo de impeachment a inelegibilidade. E os brasileiros satisfeitos com a expectativa de que poderão produzir em paz e prosperar. Este é o apelo que fazem ao governo do Brasil. reconhecer o erro e adotar uma nova postura diante da realidade dos fatos. Eu vi bandeiras hasteadas e bandeiras novas colocadas recentemente nas janelas das residências em Assunción. No Parlamento houve quase que unanimidade. Na Câmara dos Deputados, 76 votos a um. No Senado, apenas quatro votos contrais. Não me parece ter o Brasil, o governo brasileiro, competência para arvorar-se em dono da verdade em matéria de democracia e de respeito à Constituição de um país. Imagino que esta invasão de competência nos deixa mal e, sobretudo, significa o cometimento de uma injustiça com uma nação que deve ser tratada como irmã, o Paraguai. Eu, respeitosamente, faço a Vossa Excelência, Sr. Ministro, essas ponderações. O nosso desejo é de que se restabeleçam nossas relações com o Paraguai em nome da integração latino-americana.